Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper, hoje é um vídeo um pouco diferente, mas muito útil. Eu convidei a minha filha, Daryl Lamper, ela tem também um canal no YouTube, daqui a pouco ela vai se apresentar para vocês. Para falar sobre o Instagram, nós estamos vivendo um momento muito difícil e que as pessoas precisam, mais do que nunca, ter uma renda extra e até fazer o seu próprio negócio. Eu sei que tem muita gente precisando, porque eu recebo muitas mensagens. Então eu convidei a Daryl para ela falar sobre o Instagram, como vender pelo Instagram, enfim, gerar renda através do Instagram. Ela vai falar para vocês. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Daryl Lamper, eu sou filha da Lulamper, esta maravilhosa. E eu tenho um canal também no YouTube, como vocês já sabem, então se você ainda não me segue lá no meu canal, me segue lá. E também me segue no meu Instagram, o arroba vai estar por aqui em algum lugar na tela, mas é arroba Daryl Lamper. E hoje eu vim aqui conversar um pouco, na verdade é mais uma conversa informal, para a gente conversar um pouquinho sobre o Instagram e algumas dicas que vocês podem utilizar para conseguir vender, ter o Instagram como uma ferramenta de venda. Afinal, hoje o Instagram oferece várias opções para você te ajudar a vender. E é realmente uma rede social que pode te ajudar muito nisso e aumentar aí tuas vendas, caso você não tenha. É muito interessante pensar em começar a ter. Então gente, se vocês ainda não têm um Instagram, aconselho fortemente que vocês façam uma conta, né? Para começar a postar os trabalhos que vocês fazem. Eu acredito que aqui no canal da Lu tenha muitas pessoas que façam peças artesanais, que façam também roupa, né? É, necessaire, tudo aqui que ela ensina, as máscaras. Isso também. Então, quando você faz tudo isso, colocar a venda na internet é muito importante, né? Não adianta você fazer. E por mais que muitas vezes a tua venda de boca a boca seja muito boa, ter um espelho, ter uma vitrine, no caso, na internet, disponível na internet, para que as pessoas possam ver teus produtos, né? É muito interessante, é muito importante que vocês tenham, porque aí a venda realmente aumenta, né? Você consegue divulgar melhor o teu trabalho e ter tipo uma vitrine mesmo, onde as pessoas possam ver o que você está fazendo, o que você está vendendo. Darel, é fácil, é rápido fazer Instagram, fazer uma conta no Instagram? Não, é bem fácil. Você pode baixar o aplicativo, né? E colocar lá para que você quer criar uma conta. Então, é bem tranquilo, principalmente se você já tem uma conta no Google, ou já tem uma conta no Facebook, também já ajuda. É bem sossegado mesmo você já criar essa conta, né? E, gente, aqui eu vou aproveitar para dar já... Eu acho que já vai ter a segunda dica, não sei, sempre me embola esse negócio, eu fico já confusa. Mas uma dica que eu tenho para dar é façam essa conta e postem os produtos de vocês, né? Pessoas usando o produto ou apenas só o produto. Mas uma dica muito importante aqui. Quando for postar, coloque o preço já. Tem gente que não quer divulgar o preço e isso, na verdade, dificulta a venda. Porque se a pessoa não tem acesso ao preço do produto, isso é chato, né? Você ficar pedindo para mandar inbox, quando a pessoa pode... Ela até vai desistir da compra muitas vezes se tiver que mandar aquela mensagem, sabe? Então, é muito interessante que você coloque já o produto com o preço, né? E, claro, sempre atentando, gente, para a qualidade, assim. Não precisa você ter uma câmera maravilhosa. Não precisa você ter o melhor celular. Mas, claro, dê o seu melhor na hora de tirar foto, né? Tente ver se a fotografia vai ficar bacana. Dê o seu melhor ali. Tente cuidar do aspecto da fotografia, né? Para chamar atenção também no Instagram. Outra coisa muito importante, gente, uma dica. É o tecido que vocês vão usar. A composição de cores que vocês vão fazer. Vão utilizar para fazer essa peça. Ou essas peças, né? É muito importante, como ela falou, a questão da fotografia. Mostrar bem o produto com clareza. A questão do preço. Eu, pelo menos, não posto. Se eu estou acessando loja ou alguma coisa, não tem preço. Ou até mesmo o Instagram, que a mídia não, já perco o interesse. É, e na verdade, até com uma pessoa formada em direito aqui, né? Naquele fundo. Isso, inclusive, é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, essas pessoas que ficam pedindo para você colocar o preço em box, não é uma prática legal pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, além de não ser uma prática boa para marketing, também não é uma prática legal juridicamente falando. Então, é bom colocar o preço, né? É bom colocar o preço. Isso aí é muito importante. E também a questão de interagir. Porque as pessoas vão fazendo perguntas, querem saber mais de alguma coisa, e vocês têm que estar ali respondendo, né, Lael? Interagindo. Ela é mais paciente que eu e tem mais coisa para responder. Mas, de fato, isso é muito importante. É interagir e você ter essa ponta, como eu já falei, né? Colocar as fotos, colocar o preço. Fazer carrossel de fotos no Instagram, ele permite que você poste várias fotos, né? Em uma só. Então, você pode escolher ali, em uma postagem só, você pode colocar várias fotos. O carro Rossel é algo que chama muita atenção no Instagram hoje e é uma ferramenta também para divulgar melhor o teu produto. Outra dica para vocês. Sempre que vocês forem, fizerem as peças, procurem passar a ferro muito bem, para na hora da fotografia, ela estar bem estiradinha e a fotografia fica... valoriza mais. A peça fica bonita, né? É mais fácil vocês tirarem as fotos e observar bem o local onde vão tirar as fotos. Se você fez uma peça vermelha, evidente que você não vai bater, colocar essa peça no fundo verde. Por exemplo, tem que bater, tem que tirar essa foto aonde tem a clareza, não é verdade, Lael? Com certeza. Com certeza. Não, é como eu falei, é importante você cuidar com a imagem, sabe? Como vai ficar a apresentação do teu produto. Novamente, não é preciso, gente, ter uma câmera, a melhor câmera. Não é preciso você ter o melhor celular, sabe? É só realmente você cuidar com o aspecto da foto. E claro que além desse aspecto importante, a frequência de postagem também é muito importante, né? Você não pode postar algumas vezes e nunca mais aparecer. Então, você tem que fazer essa postagem com frequência. E outra dica, mais uma dica aqui, anotem aí, né? É você utilizar as hashtags. Então, se você utilizar no Instagram a hashtag, por exemplo, se vocês entrarem até no Instagram da Lu, ou da minha mãe, Lu, né? Eu falo de Lu, vocês conhecem como Lu. Ou no meu Instagram, vocês vão ver que toda postagem, ele tem uma série de hashtags que tem a ver com a postagem, tá? Não adianta você colocar uma hashtag que não tem a ver com o teu produto. Então, se você tá vendendo máscara, ou se você quer divulgar a tua máscara, você tem que colocar as hashtags que são, que divulgam máscaras, né? Por exemplo, eu uso bastante, assim, a hashtag máscara 3D, máscara de tecido, máscara de proteção. E aí vai, essas hashtags ajudam demais a divulgar o teu trabalho para terceiros, né? Até pessoas que não, jamais chegariam ali no teu perfil, elas conseguem chegar através das hashtags de forma, sem pagar nada por isso, né? Que a gente chama de forma orgânica, no caso. É, isso aí é muito importante. Inclusive, o quadril que tá postando no meu Instagram agora, ela normalmente faz o que eu fazia antes. Hashtag costura criativa, a hashtag máscara, sabe? Sempre assim, porque é o que eu faço, né? Então, a hashtag faça você mesmo. Costura, né? Costura, enfim. Tudo que tá relacionado àquilo que você faz, como ela falou. Isso aí é muito importante. Gente, são dicas preciosas para quem quer ganhar dinheiro, tá fazendo produto, e não sabe como vender esse produto. Muita gente manda mensagem pra mim, dizendo, Lu, eu peguei calorte, eu vendi pra fulana, porque ela não me pagou mais. Gente, isso não existe. Se você tem um Instagram, não, você vai enviar a peça depois que aquela pessoa pagou. Não é verdade? Com certeza, com certeza. E é realmente, né? Você tem que fazer esse tipo de postagem, ter cuidado, né? Com a frequência, com as hashtags. E vou já emendar também em outras ferramentas dentro do próprio Instagram que você pode utilizar. Por exemplo, os stories. Utilizando aí as enquetes dos stories, né? Se vocês entrarem lá, às vezes pode aparecer muitos botões, mas com o tempo dá pra pegar certinho. Você utilizar e sempre colocar nos stories. Os stories, eles são uma ferramenta de interação mais próxima do teu público. Então, você consegue ter uma interação muito mais rápida, né? Os stories são aqueles que ficam só por 24 horas no ar. Depois eles acabam sumindo. Mas são uma ferramenta bem interessante porque você pode postar 20 stories ou mais por dia. Não tem limites, né? E você não vai acabar poluindo muitas vezes o feed ali também. Postando muitas fotos no feed. Isso também não é tão interessante você fazer isso, né? Postar ali. É legal você postar duas fotos por dia, né? Três. Mas passando de três, você pode acabar poluindo ali o feed que é onde tem aquelas fotos fixas, né? Os stories, não. Os stories, eles saem 24 horas. Então, você pode gravar o quanto você quiser ali, tá? E uma coisa muito interessante também que você faça é a pessoalidade. É você tentar aparecer no teu Instagram, sabe? Porque não adianta você mostrar só produtos também. As pessoas no Instagram se conectam com pessoas, né? Elas gostam de ver pessoas ali também. Então, se você aparecer muitas vezes falando do teu produto nos stories, gravando no IGTV, gravando, né? Os vídeos falando... E colocando isso no Instagram, a chance de aumentar, às vezes, é muito maior porque vai ter uma pessoalidade ali. Então, você pode falar tanto nos stories como em vídeo, no próprio feed, como no IGTV, né? Tem várias ferramentas ali. Esse vídeo, se eu for falar de todas, vai ficar muito longa. Mas, inclusive, já deixo aqui se vocês quiserem mais vídeos sobre esse assunto. Muitos vocês podem deixar aqui nos comentários. Comentem se vocês gostam desse tipo de assunto. Mas é que eu acho, gente, que é uma... Tem gente que não utiliza as ferramentas digitais que estão aí hoje pra te ajudar a aumentar as tuas vendas. E são ferramentas que você consegue usar de forma gratuita, né? Você não precisa pagar nada por isso. Então, por que não usar? Porque não te dá essa oportunidade de você aumentar as tuas vendas, né? Então, se você pode fazer isso, tem essa chance das tuas mãos, não dá pra perder, sabe? E tem muitas pessoas que estão fora da internet e uma hora essas pessoas vão ser atropeladas. Porque eu costumo brincar, né? Mas se não tá na internet, não tá em lugar nenhum. Então, estar na internet é muito importante porque é só um plus aí no teu negócio, né? Às vezes você até tá fora da internet, tá vendendo bem, mas uma hora pode ser que você seja atropelado por alguém que já está na internet e que as vendas vão ser muito maiores. Então, se dá essa chance e faça isso, eu sei que é um esforço maior, né? Mas também não é algo, gente, muito difícil, tá? Se você pegar ali, putz, cada stories tem 14 segundos, né? Então, se você gravar 10 stories é um minuto e pouco. Quem é que não tem um minuto e pouco às vezes livre por dia, sabe? Tem, né? Então, dá pra você gravar ali uns 10 stories que é um minuto, né? E quarenta, então assim, é pouquinho, sabe? Não tem por que você não se dá essa chance, né? De divulgar o teu negócio e aumentar as tuas vendas. Gente, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho uma das minhas seguidoras, né? Ela faz o que eu ensino a fazer aqui no canal e ela criou, eu não lembro do nome, senão eu ia falar. Ela criou o Instagram dela, mas muito bonito. Ela faz peças lindas, ela tira as fotos, tudo de celular. Ela coloca o preço em tudo e eu tô seguindo. Porque ela fez contato comigo, né? Tô seguindo. Gente, ela vende, eu só vejo as pessoas lá, eu quero, como é que eu faço pra comprar? Entendeu? E ela fica interagindo direto. Olha, eu já vi que essa pessoa vendeu e não são peças baratas. Ela vende puxa-saco de oitenta e cinco reais, entendeu? Sabe aquele puxa-saco coruja? Novecentos e cinco. E outra, eu vi lá, sabe? Eu vi também, necessaire, ela vendeu de vinte e oito. Necessaire simples, mais linda. Quem olha ali, quer comprar. Então, isso aí é muito importante. Faça o Instagram de vocês, gente, pra ganhar dinheiro. Sabe, nós estamos agora no final do ano, é muito importante isso aí. Ah, porque janeiro é ruim. Não é. Se você continuar postando, tiver qualidade, naquilo que você faz, nas postagens, nas fotos, com certeza você vai vender. vale, é verdade? Não, com certeza, com certeza. E assim, gente, eu falo isso com, nós falamos isso com conhecimento de causa, né? Porque nós já ganhamos dinheiro no Instagram. Eu tenho clientes que vieram pelo Instagram, então você tem um Instagram legal, bem apresentado, né? Ali você colocar as informações corretas na tua bio ali, o Instagram permite que você coloque, até inclusive se você tiver site, mas se não tiver, tudo bem, não precisa, mas de repente você coloca o número de telefone na bio, você coloca os teus contatos. Então aquilo é tipo um cartão, né? De apresentação. É algo que você não precisa às vezes ter o cartão físico. Você indica o Instagram já e ali as pessoas conseguem compartilhar publicações. Então a mente achou legal a tua postagem, ela consegue passar isso pra uma outra pessoa, né? E dizer, olha que legal, olha que produto bacana, olha que serviço bacana. Entende? Então é uma oportunidade muito boa mesmo. Como eu falei, são várias ferramentas dentro do Instagram, inclusive eles têm uma função de loja lá dentro, mas é algo muito mais específico. Se eu for falar aqui, esse vídeo vai ficar gigante, mas de aprontidão, assim, o básico, né, pra você começar e já vai te ajudar bastante foi tudo que eu falei aqui, sabe? Feed, Stories, atenção na hora de tirar as fotos, usar hashtags, ter frequência. isso é tudo muito importante pra que as tuas vendas aumentem aí através do Instagram. E interagir, né? Interação. Interação que não adianta nada alguém perguntar o teu preço, perguntar o preço ali, na verdade eu nem perguntar o preço, tem que colocar o preço já, né? Mas a pessoa faz uma pergunta de algo mais específico, né? Muitas vezes é qual é o tecido, se dá pra fazer que eu trocou, enfim. E você tem que responder que você tem que dar atenção pra aquelas pessoas que são potenciais clientes do teu negócio. se ela foi ali e se dispôs a perguntar no teu Instagram, é porque ela tem interesse. Então você tem que cuidar bem dela e tem que ter já cuidado com aquela pessoa mesmo. E uma coisa que é importante, tá, gente? Se você tiver um seguidor, dois seguidores, 50 seguidores, 500 seguidores, 10 mil seguidores, não importa. Você tem que prezar pelos seguidores que você tem, né? Mesmo que seja uma pessoa te assistindo, ah, mas só tem uma pessoa me assistindo nos stories, né? Então, assim, claro que todo mundo gosta de ter números altos, todo mundo gosta de ter vários seguidores e muitos views. Mas a gente sabe que começar e fazer isso é um processo que você precisa insistir, que vai valer muito a pena, vai dar muito resultado se você fizer da forma correta. Mas sempre, sempre, valorize a única pessoa que perguntou no teu produto, valorize a pessoa que tá assistindo, que tá acompanhando o teu Instagram, porque isso é muito importante. Então, tá aí, gente. As dicas, né? Pra vocês ganharem dinheiro, tá? É seguir. Se você gosta desse vídeo, tem interesse, deixa o comentário de vocês aqui embaixo que ela pode voltar dando continuidade a esse assunto. Tá? A gente volta aqui, fala pra vocês de todo o coração. E perguntem se vocês têm, às vezes, desculpa te cortar, mas perguntem se vocês têm, às vezes, dúvidas também, né? Assim, olha, o que vocês querem que fale mais sobre o Instagram, né? Tem dúvida sobre alguma ferramenta? Às vezes, também quer saber sobre o Facebook? Qual é a rede social que vocês querem saber um pouco melhor, né? Exatamente. Então, dá pra perguntar aqui embaixo, já deixar, porque a gente pode fazer um vídeo respondendo essas perguntas, tá? Exatamente. Então, aproveita que nós estamos aqui com o coração aberto pra ajudar mesmo, tá? Eu tô com a cara assim porque eu tô bem cansada, tá? Mas, mesmo assim, eu convidei a Darel, né? Pra dar essa dica pra vocês, porque eu recebo muitas mensagens, a gente sempre tem noção. Muita gente me perguntando sobre o Instagram, como é que faz, e realmente, sabe, ela conhece meu filho, meu esposo, mas eu não sou muito, né? Eles que fazem. mas eu agradeço muito por vocês estarem aqui conosco, mas não esqueçam de deixar os comentários de vocês. Lu, faz com tua filha aí falando sobre o Facebook, uma página no Facebook, coisas assim, ou mais informações a respeito do Instagram. Deixe as dúvidas de vocês e a gente volta a fazer outro vídeo com certeza, né, Darel? Com certeza. A gente vai responder todas as dúvidas. Então, um grande beijo pra vocês, muito obrigada por estarem aqui conosco, tá? E até o próximo vídeo. Não esqueçam de nos seguir no Instagram também, tá? E também acessar o canal da Dareca, que tá aqui embaixo o link também. Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e se cuidem. Até, pessoal. Até o próximo vídeo. Se tiver as dúvidas. Até.